Eu sou pobre no Minecraft Pixelmon, e o meu objetivo é ficar milionário pra conseguir os melhores pokémons que existem. E opa, 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 tamo começando o dia de hoje. E sim, essa aqui é a minha casa. Eu meio que moro debaixo de uma ponte, mas ela tem tudo que eu preciso. Tem uma caixa aqui pra guardar minhas coisas, tem uma cama, e uma fogueira pra quando eu tiver com frio. Mas, sinceramente, eu não queria estar aqui. Eu queria conseguir dinheiro e sair dessa ponte aqui e morar numa casa de verdade. Porém, pra conseguir dinheiro não é uma coisa fácil, mas hoje eu tô decidido que eu vou sair daqui. Eu não sei se vai ser hoje, mas eu com certeza vou conseguir dinheiro. Só que a gente tem um grande problema até lá, porque eu meio que não tenho nada. Nem mesmo pokémons. Todo mundo tem um pokémon e eu não tenho nem pokébola pra capturar um. Só pra vocês terem uma noção de quão ruim tá a situação. Mas uma coisa é certa, deve existir alguma forma da gente conseguir começar a fazer dinheiro. Eu precisaria achar algum lugar abandonado, sei lá, cara. Qualquer coisa que fornecesse pelo menos uma pokébola pra gente. Ó, interessante. Ali tem uma catedral e parece que ela tá destruída. É, realmente, ó. Parece que tá tudo destruído, tendo que tem até árvores lá dentro. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, porque pode ser que tenha alguma coisa valiosa aqui dentro. Ah, tem algumas palavras aqui, mas... É, não tô entendendo muito bem elas. Tá em inglês. E, cara, eu preciso ter algumas ideias pra conseguir dinheiro. Eu poderia tentar pescar, mas eu precisaria de uma vara de pesca pra eu conseguir pescar. E mesmo assim, se eu fosse pescar, ia vir pokémon pra cima de mim. E não é nada sábio, hein? Ia atrás de pokémons sem ter um. Então, o nosso primeiro objetivo é conseguir uma pokébola. Uma não, porque eu não sei se eu vou conseguir capturar um pokémon de primeira. Mas se a gente conseguir a pokébola, a gente já tá muito bem pra começar a fazer nosso dinheirinho, vai. Mas onde eu vou conseguir uma pokébola, cara? Hum... Olha só, pessoal. Tem um caçador caçando alguma coisa aqui. Ele deve tá caçando pokémons. Opa, amigo, amigo... Opa, eita, parece que ele não tá me escutando, não, cara. Ele deve tá muito focado em caçar pokémon. Ih, ele foi embora, só que... Olha aqui, galera. Ele deixou algumas pokébolas aqui. Amigo, ué, cadê ele? Ué, ele sumiu, cara. Ah, mano, mas, cara, ele sumiu. Eu não vou conseguir devolver as pokébolas pra ele. Olha, ele foi nessa direção aqui e simplesmente sumiu do mapa, cara. Ah, parece que ele tava caçando pokémon e acabou deixando essas pokébolas pra trás. É uma Nash Ball que tem uma chance aumentada em pokémons de nível baixo. Uma Quick Ball que tem a chance aumentada no primeiro turno. E uma Great Ball que é uma pokébola até que boa. Cara, pra ele não ter se importado, provavelmente ele nem se ligou que derrubou essas pokébolas. E eu perdi ele, cara. Eu não sei pra que lado ele foi. Mas uma coisa é certa. Pelo menos eu consegui umas pokébolas. Talvez eu precise mais que ele. Mas se eu conseguir achar ele, depois eu devolvo essas pokébolas pra ele, cara. Mas agora com essas pokébolas aqui, a gente pode começar a fazer nosso dinheiro, pessoal. Porque eu posso capturar pokémons de nível baixo. Mas tem que ser um nível realmente baixo. Eu acho que é nível 10 pra baixo que a gente consegue usar essa Nash Ball com muita eficácia. E um pokémon de nível baixo seria o Magikarp. Isso se ele não fosse nível 20, né, cara? Mas peraí, você é nível 20, amigão. Agora que bora ir pra pensar, cara. Você tá quase evoluindo. Se eu conseguisse um Magikarp, capturei, não acredito. Tá, o meu primeiro pokémon é um Magikarp. Mas calma que esse Magikarpzinho aqui pode importar muito mais do que qualquer outro pokémon. Porque quando ele evoluir, ele vai virar um Gairadus. E cara, um Gairadus é muito forte. Quem não vai querer comprar um Gairadus? É, amigão. Você, Magikarp, talvez seja o grande aiz da minha ascensão. E olha só, tem um Tandemouse aqui também. E cara, você parece ser bem interessante, viu? Vem comigo também. E dessa vez eu vou usar uma Nash Ball, Magikarp. Tomara que funcione. E funcionou. Caraca, velho. Essas pokébolas dele são muito boas. Não é à toa que ele tá usando pra capturar pokémon aí pelo mundo, né? Por isso que ele vai tão rápido, cara. Ele só taca pokébola e vai. Eu nunca tinha visto um Tandemouse de perto. Ah, interessante. Ele tem a habilidade Pickup. Eu sei que você pode evoluir, mas sinceramente eu não sei como é que eu vou fazer isso. E olha só, tem até outro Tandemouse aqui. Ó, a gente ainda tem mais 12 pokébolas. E a gente tem que usá-las com muita sabedoria. Eu tenho que chegar no ponto de que eu vou pegar pokémons que realmente valam a pena ser pegados. Porque sabe-se lá quando é que eu vou ter uma oportunidade de conseguir mais pokébola. E cara, esse Magikarp aqui, ele parece ser bem gigante. Eu vou capturar você. Porque eu conheço um cara que, se não me engano, coleciona pokémons de tamanhos gigantes. Tipo esse Magikarp. Mano, se esse pokémon for enorme, a gente sabe muito bem, pessoal. Pode ser que a gente consiga um dinheiro muito bom. Vamos ver. E você é Enormous. É literalmente o maior tamanho que um pokémon selvagem pode aparecer. E a gente conseguiu um, pessoal. Que bom. Ah, tem um Zorua aqui também, mas... É, Zorua, eu não sei se você vai ser tão interessante pra gente assim. Mas realmente, cara, esse Magikarp aqui é gigante. Então talvez eu consiga um bom dinheiro vendendo ele pra um colecionador. Eu ainda tenho mais algumas pokébolas, mas sinceramente, a gente tem que focar e vender pelo menos o que a gente já tem. Mas agora de noite, realmente, cara, não vai ter ninguém comprando nada. Até porque se eu chegar perto de uma pessoa de noite agora, ela vai achar que eu vou estar roubando ela. Até porque ninguém para outra pessoa de noite por um motivo besta como esse aqui. Então é melhor a gente esperar ficar de dia. Ali embaixo tem mais um Magikarp, mas ele nem é tão grande quanto aquele ali. Então, tanto faz. E olha só, cara. Pera aí, esse Nimble, ele é muito pequenininho. Olha isso, cara. Ah, mano, eu vou ter que chegar pra Nimble. Pode ser que você seja um pokémon minúsculo. Eu não conheço nenhum colecionador de pokémons pequenos, mas pode ser que exista. Ah, ele nem é tão pequeno assim. Ele é Runt. É um dos menores tamanhos, é. Mas eu acho que ainda existe alguns menores. Eu acho que Pigmeu é menor do que Runt, se não me engano. E olha só, pessoal. Tem uma fogueira ali. E pode ser que seja alguém ali querendo fazer alguma coisa. Vou lá ver. Eu vou ter que me molhar mesmo assim, até porque eu não tenho um barco. Mas não faz mal, vai. Vamos mesmo assim. Ah, e olha só, cara. Parece que é só mais um centro aqui que as pessoas usam pra se localizar. E aqui, por algum motivo, tá saindo fumaça. Mas isso me deu uma ideia. Eu posso ir na casa do Mago, só que... Pera aí. O que é que o Izerf tá fazendo ali, cara? Oxi, o que você tá fazendo aqui, cara? Pera aí. Izerf, o que você tá fazendo aqui? Eu tô vindo comprar um pokémon aqui, por quê? Caramba, você tá com dinheiro? Dinheiro não é o problema pra mim, não. Mete o pé daqui. Não, não. Calma, calma, calma. Eu vou falar com o Maguinho. Você é um cara muito estúpido. Então, espera aí, vai. Opa, opa, opa. Será que o Maguinho quer comprar algum pokémon? Pera aí. Pô, Maguinho. Você tá querendo comprar algum pokémon? Que pokémon você tem pra vender? Ó, eu tô com um Nimble, que é esse gafanhoto aqui. E também tô com um... Ah, não. Você é um Magikarp gigante. Um Tandemal. Você tá querendo algum dos dois? Eu tava precisando de um pokémon tipo inseto pra um experimento. Olha, 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 hein. Você não vai machucar ele, não, né? Não, pode ficar relaxado. Tá, eu posso vender o Nimble pra você. Quanto você paga? Eu pago R$10,00. R$10,00? Caramba, tá muito bom. Pera aí. Pronto, tá aí no chão. E cadê o dinheiro? Aqui no Tandemal de mim. Aqui, muito obrigado. R$10,00, hein? Cuidando do Nimble, viu? Inclusive, tá vindo um cliente seu aí e você fala que... Então, deixa eu pegar de volta. Faz mais caro pra ele, tá? Ele é o tipo de cara que você tem que cobrar mais caro, viu? Fica ligado. Aí sim, galera. Conseguimos vender o nosso Pokémon e conseguimos R$10,00. E no meio tempo a gente conseguiu ferrar com o Zef, hein? Pronto, Zef. Pode ir lá comprar seu Pokémon, vai. O que você fez? Eu não fiz nada, não. Agora sim, pessoal. Conseguimos esses R$10,00. E com esses R$10,00 a gente pode comprar Pokébolas. E conseguir mais e mais Pokémons. Mas, sinceramente, eu ainda quero ter uma casa. Então, seria bom a gente guardar. Ah, e olha só. Nesse meio tempo parece que ficou de dia. E como ficou de dia, é perfeito pra gente tentar conseguir alguns Pokémons novos. Tem um bando de carvanhas aqui. Inclusive, é muito arriscado estar aqui dentro. Peraí, vai, vai, vai. Ficar num lago cheio de peixes carnívoros como carvanhas é uma decisão bem ruim. Peraí, olha só, cara. Tem mais um Magikarp gigante aqui. Peraí, você vem comigo, hein, amigo? Cara, se for mais um Magikarp enorme, a gente vai conseguir vender os dois por aquele cara colecionador. E vai ser muito bom, cara. Peraí. Foi capturado? Foi. Aí sim. Tomara que seja enorme e enorme também. Aí sim, cara. Mas, peraí. Esse aqui é enorme. É jolly. Que é uma das melhores Natures pro Magikarp. Eu acho que eu tenho uma ideia perfeita pra gente vender esse Pokémon. Só que ela envolve um pouco de treinamento. E olha só, bora aproveitar esse carvanha aqui e bora tentar evoluir ele, pessoal. Mas ela é só um pouco forte, cara. Vai ser muito difícil. É, não, não. Você não, carvanha. O meu plano é o seguinte, pessoal. Eu vou evoluir esse Magikarp pra um Gyarados. E vai virar um Gyarados selvagem mais poderoso que pode ter. Ou quer dizer, o maior. E isso é perfeito. Porque eu vou conseguir vender dois Pokémons diferentes pro colecionador. Mesmo que eles sejam da mesma linha evolutiva, eu acho que ele vai pagar mais. Mas eu tenho que traçar um plano de como eu vou evoluir você, Magikarp. Mas na realidade, eu poderia comprar alguns doces. Realmente, eu posso comprar alguns doces usando esses 10 reais e fazer meio que um investimento. Então, eu acho que eu já sei onde eu vou comprar. E o lugar perfeito pra fazer negócios é aqui na vila. Eu queria morar aqui um dia, mas eu não sei se vai ser hoje. E aqui é o lugar perfeito, porque tem vários vendedores. Mas um vendedor em específico aqui pode ser o perfeito pra conseguir alguma coisa pra gente. Opa, opa, opa. E aí, Steve de Terno? Ó, inclusive, deixa eu jogar aqui o dinheiro pra você. Você tem Pokébola e Harikand pra vender aí? Opa, opa, opa. Você viu na hora certa. Eu tô fazendo liquidação de Harikand. Liquidação? Quanto é que tá? Eu tô vendendo 10 XP Candy M por 1 real. Cara, XP Candy M dá uma XP considerável, principalmente porque eu tô precisando. 1 real? Pô, você não quer me ver 20 aí, não? Ou seja, 2 reais dessas XP Candy M, pode ser? Pode. Então, pega aí os 10 reais, vai. Tudo pronto. Opa, parece que aqui tá o troco. 8 reais e 20 XP Candy M. Muito obrigado, hein, Steve? Vamos, Joto. Aí sim, galera. Agora sim, eu posso evoluir esse Magikarpzinho aqui. Isso aqui é perfeito, porque eu posso evoluir ele e ele vai virar um Gairadus. Então, é, você vai pegar aqui alguns Candy Magikarp e você vai evoluir. E você vai virar um Mega e Gairadus gigante. Quer dizer, não é Mega, ele só é gigante mesmo. Pronto, e agora sim. É isso que eu tô falando. O Gairadus tá gigante. E agora eu posso te vender, amigo. Só que primeiro eu tenho que achar o seu comprador, vamos dizer assim, que é o colecionador. Então, vamos procurar ele. Ó, e pelo que me falaram, o colecionador fica nessa cidade aqui. Então, a gente deveria conseguir achar ele. Só me falaram que ele é um cara bem grande. Pera aí. Olha o tamanho desse cara aqui. Pera aí, não. Pera aí. Opa, chefe, é você que tá comprando Pokémon diferente aí? Sou eu. Ah, ó, eu tô com alguns Pokémons bem gigantes aqui, ó. Eu tenho um Gairadus gigante. É o maior tamanho que o Pokémon selvagem pode ter. Ele é enormous. Ele é enormous. E eu também tenho um Magikarp aqui, ó. E eu queria vender eles pra você. Por acaso, você tá interessado? Eu tô interessado. E quanto você pagaria por eles dois? Eu tô vendendo os dois juntos. Ou você compra um, ou você compra os dois. Não, na realidade, você só pode comprar os dois. Eu pago 500 reais em cada. Em cada? Sim. Não, não. Você tem certeza? 500 reais em cada? Eu não quero ficar aqui em cima pra olhar pra você, mas em cada. Sim. Caramba, cara. Eu vendo por esse valor sim. Caramba, pessoal. Eu consegui muito mais dinheiro do que eu imaginava que eu ia conseguir. Mas, pera, deixa eu só colocar eles na Pokébola aqui, amigão. Opa, opa, opa. Tá aqui, ó. Gairadus e Magikarp. É todo seu. O dinheiro tá aí na mesa. Opa, muito obrigado, hein. Caraca, pessoal. Mil reais por dois Pokémons gigantes. Não é à toa que aquele Pokémon tava muito grande, cara. Ainda bem que a gente conseguiu capturar ele. E agora eu entendi aquele caçador. Caçar Pokémons é muito bom. E olha só, cara. Um Pokémon novo. É o Toad School. Você parece muito com o Tentacruel, amigão. Quer dizer, o Tentacou. Mas que da hora, cara. A gente conseguiu achar ele também. Mas agora sim. Com esses mil reais aqui, a gente pode passar pro próximo nível. Já que mil reais já seria o suficiente pra gente comprar uma casa. Porém, eu tô pensando muito mais alto que isso. Eu quero conseguir algo melhor. Não adianta eu ter uma casa e não ter como pagar ela depois. Então a gente precisaria fazer algo um pouco mais do que isso. E isso tudo envolve vir aqui com o Steve de Terno. E Steve de Terno, você fez aquilo que eu te falei? Eu tava precisando de alguns Pokémons. Você tem alguns pra vender? Eu trouxe aqui meu catálogo. Opa, eu tô disposto pra ver, hein? Tá aí do seu lado. Opa, é isso que eu tô falando, hein? Vamos dar uma olhada e olha só, pessoal. Tem vários Pokémons interessantes. Mas tem dois aqui que se destacam. É o Cerulead e o Greninja. Uma pergunta, Steve, eles são imperfeitos? Eles vêm. Pronto pra usar em batalha. Ah, exatamente isso que eu tô precisando. Então, Steve, quanto é que tá custando o Cerulead? Quanto é que tá custando? Cem reais. Nossa, cem reais? Eu acho que tá num preço bem bom na realidade. Eu vou querer um, então. Pode vir o Cerulead, então. E o Greninja, tá quanto? Ele tá um pouco mais caro, só que a gente tem duas versões. Opa, então quer dizer que você tem Ash Greninja, né? Tenho. Então, cara, eu vou querer um Ash Greninja. Quanto é que ele tá? Tá trezentos. Eita, tá bem caro, mas mesmo assim, cara, é um Ash Greninja. Então pega aí. E cara, cadê os Pokémons? Tudo entregue. Opa, opa, opa. E sim, agora sim eu tenho Ash Greninja. Ixi, ele é Battle Bond, né? Posso confiar? Pode. Vamos ver, só confirmar mesmo. E realmente ele é Battle Bond, cara. E mano, pra quem não tinha nada, agora a gente tem um Ash Greninja e um Cerulead. Eu me interessei porque ele é novo. E realmente, olha, ele tem a habilidade Flash Fire e tem uns negócios interessantes aqui. Ah, você vai ser muito interessante pro nosso time, Cerulead. Ah, interessante, você é mais um tanque, cara. Legal. Ou seja, a gente tem um Pokémon ofensivo e um Cerulead. E óbvio que eu não ia gastar meu dinheiro se não tivesse o motivo. A gente vai usar ele no torneio que vai acontecer aqui na ilha. E esses Pokémons aqui talvez sejam fortes ganhadores da competição inteira. Pode ser que a gente consiga ganhar só com eles dois. Mas só da gente conseguir avançar de fase, a gente já vai ganhar um dinheirinho. Ou seja, a gente tá bem tranquilo quanto a isso. Agora eu só tenho que ir pra lá. E cara, eu tô muito animado pra usar esses novos Pokémons que eu consegui. Até porque até um tempo atrás eu nem tinha Pokémon. E agora eu tenho dois Pokémons do nível 100 super fortes. Cara, eu tô mega super animado pra ver como é que eu vou fazer. E olha só, parece que eu finalmente cheguei no lugar que o torneio vai acontecer. E cara, tem várias pessoas aqui. E opa, meu compadre, é aqui que tá ocorrendo o torneio? É aqui mesmo, hein? Você quer tentar desafiar ele? Ué, mas não é um torneio não? É um torneio pra ver quem derrota aquele carinha ali do meio. Ah, aquele carinha de roupa azul, né? Ele mesmo. Tá, quanto é que tá custando a inscrição? 300 reais. 300? Eu tenho esse dinheiro, mas tá, cara... Ah, o cara não tem outra opção, né? É pegar ou largar, cara. Se eu conseguir ganhar, vou ganhar o quê? Você ganha 10 mil reais. 10 mil reais eu ganho a dele? Sim. Ah, velho, sinceramente, pega os 300 reais, vai. Eu vou tentar derrotar ele. Temos um novo competidor. É, sou eu, galera. É, eu vou tentar derrotar ele. Tá, bora lá. Boa sorte. Ah, boa sorte. Eu acho que eu vou precisar mesmo, mas vamos lá. Vou começar com o Cerulead e o Cerulead usa Book Up. Que pokémon é esse? É um pokémon novo que eu consegui comprar. Cerulead usa Beater Blade e boa. Que dano bom, cara. Ih, vai até aumentar a defesa dele, mas não vai ser o suficiente. Agora um Machamp. Olha, o Beater Blade deu muito dano, mas o Knock Off também, cara. Mas mesmo assim eu consegui levar ele. Pelo menos isso. O Gengar. Ai, cara, eu acabei usando o ataque errado, mas mesmo assim derrotekill. O quê? Ah, mas o Kyrex é sacanagem, hein? Mas mesmo assim, olha o dano que eu consegui dar, cara. Esse pokémon é muito forte, cara. Mano, o que é isso, velho? O Cerulead é muito forte, pessoal. O quê? Vai! Beater Blade de novo e boa! Ai, cara, mas viu assim? Eu tomei Perish Song, cara. Que porcaria. Mas é Greninja contra Mewtwo? Eu acho que nessa batalha eu ganho, né? Dark Pulse e boa! Ganhei! Caraca, velho! Eu consegui ganhar o torneio, cara. Agora é só pegar minha premiação. Meu Deus pela sua vitória. Eu vi, cara. Eu pensei que ia ser mais difícil, mas caramba, cara. Eu consegui ganhar. Mas cadê minha recompensa? Aqui, ó. Opa, opa, opa. Aí sim, cara. Conseguimos 10 mil reais, certo? Nem preciso contar. Certo, velho. Aí sim, galera. Conseguimos muito dinheiro com esse torneio, cara. É perfeito, pessoal. E inclusive, cara. Eu consegui esses Magikarp, esses Thandermals e acabei nem usando. Mas agora sim. Eu posso finalmente comprar uma casa. E, cara, vai ser aqui mesmo que eu vou comprar minha casa, cara. Eu sempre quis morar nessa casa aqui do meio. Eu acho muito da hora uma casa que tá dentro de uma montanha, cara. Parece uma casa de hobbit. Ah, pera aí que eu acho que o estilo de terno que é o dono dela, né? Ô, estilo de terno. Você tá vendendo essa casa aqui do meio? Eu sim. Quanto é que ela tá custando? 5 mil reais. Cara, 5 mil reais eu acho que tá até no valor que eu consigo pagar, cara. Pera aí. 5 mil. E beleza, cara. Ela é minha agora? Totalmente sua. Aí sim, galera. Agora sim, cara. Eu tenho a minha própria casa. Caramba, viu? Agora eu não vou mais dormir debaixo da ponte e tá tudo certo. Essa aqui é a minha casa. Quer dizer, não é muito bem uma casa, mas ela é humilde, né? Ela tem uma cama. E aqui era o lugar onde meu outro companheiro ficava, mas ele sumiu. Provavelmente ele deve ter achado alguma forma de subir na vida e me deixou aqui. E é, a minha vida normalmente é assim. E não, eu não tenho nenhum Pokémon. Porque eu não tenho dinheiro nem pra comprar Pokébola. Então não tem como eu ter Pokémon. Mas é um dia. Eu quero ter um Pokémon sim. Todo dia eu acordo e vejo vários Pokémons aqui na praia, como aquele Burmy ali. Ou até mesmo aquela Pinion ali. Mas eu vou conseguir capturar um Pokémon, cara. Eu tenho certeza. Mesmo que eu não tenha dinheiro nem pra viver. É, o problema é que tá um pouco de noite. Eu acho que eu vou dormir, cara, é. Opa, beleza. Finalmente tá de dia. E hoje eu tenho certeza que algo bom vai acontecer comigo. Quer dizer, eu falo isso todo esse outro dia, mas o que importa é a intenção. Inclusive tem alguém aqui na frente. E opa, tem um carinha ali. Vou falar com ele. Pera aí. Opa, opa. E aí, cara. Beleza? Quem é você? Ai, meu nome é Freezer. Eu moro ali do lado. Sai de perto de mim, seu pobre. Não, cara. Que isso, velho. Eu só vim dar um oi pra você, velho. Cara, sai de perto de mim. Vai. Vai ficar sujando eu e meu Miraydon. Ah, cara. Desculpa. Eu vou sair sim. Desculpa, hein. Cara, esquisito, velho. Caramba, velho. Eu vou me dar um bom dia pro cara. O cara já chegou me xingando já, velho. Caramba. Sei lá. Eu acho que eu vou ficar aqui em casa de novo. Depois eu vou pra aquele lado ali. Senão ele vai me xingar de novo, velho. Beleza. Eu acho que... É, ele já saiu de lá. Pelo menos agora eu posso fazer minha caminhada matinal aqui lá pela praia. Porque eu sempre procuro alguns itens aqui na praia, cara. Nessa região aqui pode ter caído alguma coisa boa. Tem, às vezes, tem cascos de humanite, esse tipo de coisa. Mas, opa. Caramba, cara. Eu achei 5 reais. E pode parecer pouco, mas pra mim isso aqui é muito dinheiro. Eu literalmente faz mais de um mês que eu não toco nenhum real. E 5 reais assim do nada é muito bom, cara. Caramba. Disse pra vocês, velho. Eu tava sentindo que algo de bom ia acontecer hoje. Com esses 5 reais, talvez eu consiga conseguir meu primeiro pokémon, cara. Não vai ser um pokémon muito bom, mas pelo menos vai ser melhor do que não ter nada. Eu só tenho que chegar na cidade mais perto daqui, que é por essa região aqui. Eu só tenho que ir andando. É, andar eu sei que é meio chato, mas é o único jeito que eu tenho de me locomover. Eu podia até comprar uma laranja, uma maçã verde, uma maçã ou um maracujá. Mas eu acho que eu não vou comprar, não. Eu vou primeiro focar no meu pokémon. Porque com pokémon eu posso conseguir muito mais dinheiro. Eu ainda não sei como. E, opa. Parece que eu finalmente tô chegando aqui na loja. E a loja do seu Francisco. Salve, seu Francisco, de boa. Opa, e aí, Frizz? Hoje eu não tô conseguindo te ajudar, não, cara. As vendas tão muito baixas. Não, seu Francisco, eu sei que você me ajudou muito já aqui. Mas hoje eu vou comprar, cara. Eu achei esses 5 reais na rua e eu acho que eu vou usar pra comprar uns pokémons seus. Caramba, cara. Muito obrigado aí por fortalecer o nosso mercadinho. Eu só dou uma olhada aqui, seu Francisco. Eu já tinha olhado eles há um tempo atrás. E hoje eu acho que eu vou querer um Caterpie e o Abra. É, eu vou querer o Caterpie e o Abra. E eu também vou querer 20 pokébolas. Ou seja, vai dar uns 4 reais. Só precisa de 1 real de troco, seu Francisco. Beleza, só espera um tempinho aí. Ó, eu já pego o dinheiro. Pronto aí o troco. Muito obrigado, viu, seu Francisco. Eu vou... Cara, eu acho que eu vou vir muitas vezes aqui, viu? Apesar do senhor não ter mais nenhum pokémons aqui... Ah, pera aí que depois vai chegar mais pokémons aqui. Aí se você tiver com dinheiro, você pode vir comprar mais. Mas eles são mais caros. Pode deixar, seu Francisco. Eu acho que eu tô tendo uma ideia de como é que eu vou subir um pouco na vida. Beleza, Frizz, boa sorte. Vamos lá. Beleza, agora eu tenho essas 20 pokébolas e eu tenho 2 pokémons. Só que vocês podem achar que os 2 pokémons são ruins. Quer dizer, um deles não é tão ruim assim. Ele é um pouco mais útil, que é o Abra. Esse carinha, ele vai permitir que a gente se teleporte pela cidade. Ou seja, em um piscar de olhos, eu posso voltar aqui pra praia ou vir de volta pra loja do seu Francisco. E isso aqui vai ser muito bom pra gente começar. E o Caterpie, ele é um dos pokémons mais subestimados do Pixelmon. Só que antes disso, ele precisa evoluir. Então, bora atrás de evoluir ele. E pra evoluir ele, eu acho que vou fazer um jeito um pouco antiquado. Eu vou usar outros pokémons pra evoluir ele. No caso, eu vou capturar o Meow. E quando eu capturar o Meow, eu vou ganhar um pouco de XP com o Caterpie. E esse vai ser o jeito que ele vai evoluir. Ele vai evoluir sem violência. É, mas a falta de violência também ferra ele um pouco. Mas eu acho que a gente vai conseguir desse jeito. Ó, capturei o Zigzagoon e consegui bastante XP com o Caterpie. E vai ser desse jeito que o Caterpie vai evoluir. Eu sei que não vai ser do dia pra noite que eu vou fazer isso, mas vai ser muito importante. E cara, eu vou voltar aqui pra falar com o seu Francisco, porque eu sei que ele tá precisando fazer umas entregas. Ô, seu Francisco, eu tô ligado porque o senhor precisa fazer algumas entregas aí, né? Entregar algumas pokébolas em alguns lugares. E tipo assim, eu tô disposto a ajudar o senhor. Só que eu preciso de... Quick Ball, você tem? Ah, eu tenho sim. Cara, então, tipo, eu te ajudo e você me fornece um pouco de Quick Ball. O que você acha? Eu acho que é uma excelente ideia. Pera aí, tudo pronto? Aí no baú. Os Quick Balls são sua ou é o Ultra Ball? Você vai entregar lá no palácio. Ou na mansão. Eu nunca sei o nome daquilo ali. Ah, é um pouco perto daqui, seu Francisco. Eu acho que nem pensava cobrar pro senhor. Ah não, meu filho, a minha coça tá doendo. Não dá não. Ah, beleza. Tá. Então, nossa, deslicei o Quick Ball. Muito obrigado, seu Francisco. Tá, bora fazer essa entrega pra ele. E esse palácio barra mansão que ele tá falando é literalmente aquele lugar aqui do lado. Eu nem entendi porque ele me pediu pra entregar isso aqui se eu não quero ir do lado. Ele só precisava andar um pouquinho. Mas vai saber, né? A coça dele pode estar muito ruim. Vamos deixar bem aqui no meio as Ultra Ball. E agora que eu ganhei essas Quick Balls, as coisas vão mudar um pouco. Porque eu posso capturar pokémons melhores. De níveis mais altos pra evoluir o Caterpie. Tipo esses Clipum aqui. Só que eu, pelo menos, tinha que acertar ele. Olha, eu achei um pokémon de nível 17. E eu acho que esse aqui pode entrar no Quick Ball. E se entrar, o Caterpie vai ganhar XP pra caramba. Principalmente se tratando de um pokémon de segundo estágio. E dito e feito, o Caterpie já foi pro nível 7 e não evoluiu. Mas eu acho que é no nível 8. E cara, pra quem não tinha nenhum pokémon, a gente tá indo super bem. Mas o que eu realmente quero é conseguir uma Butterfree. Porque todo mundo subestima esse pokémon. E eu vou conseguir tirar um pouco de dinheiro. Enganando quem não sabe que ela é boa. Eles vão olhar pra Butterfree e vão achar que é fácil. Mas ela é muito forte. E olha aqui, cara. Um Pikachuzinho. É, Pikachu. Você vai vir comigo. Eu sempre quis ter um Pikachu. Então agora eu vou ter ele. E aí, veio de primeira. E o nosso Caterpie foi pro nível 8. E depois disso, o meu Caterpie finalmente evoluiu pro Metapod. Se liga só. É... Ele não é nada agora. Mas a gente vai mudar isso. É só a gente capturar mais alguns pokémons. E ele finalmente vai virar uma Butterfree. Cara, se liga só ali, velho. O que? Mano do céu. Olha o que tá acontecendo ali, cara. A cidade tá pegando fogo. Nossa, mano. Que isso, cara. Pegou fogo em tudo. Alguém ateu fogo na cidade, velho. Né? Parece que todo mundo já correu. Mas peraí. Peraí que eu posso me dar um pouco bem. É muito triste as coisas que tá pegando fogo. E nem tem como eu ajudar na realidade. Mas eu posso me dar um pouco bem com isso. Porque eu posso ir atrás da loja, cara. Peraí. Eu tive uma ideia. Já que tá tudo pegando fogo. Eu acho que eu posso ir nessa bar aqui, né? No caso. E tem até um negócio de sinuca aqui. E a gente pode... Opa! Tem Harikind aqui. Ainda bem. Eu ia dizer que a gente podia procurar. Mas eu vou pegar só um pouco, cara. Apesar que vai tudo queimar. Mas eu não preciso de tantos, velho. Vai tudo queimar do mesmo jeito mesmo. Não tem muito como ajudar. Os bombeiros nem estão aqui, cara. E nossa, velho. Destruiu tudo. Mara que esse fogo não chegue perto da minha barraca. Se não, eu vou ter que me mudar logo, logo. Mas pelo menos começa a chover. Então eu acho que vai apagar um pouco desse fogo. Voltando aqui na minha barraca. Eu só preciso evoluir ele mais uma vez. Beleza. O Metapod vai evoluir pra Butterfree. Mas eu preciso deixar ele no nível 43. Vai ser o nível ideal pra gente começar a desafiar as pessoas. E a gente só vai apostar dinheiro. Porque eu preciso de dinheiro, né? E agora é só evoluir ela usando o resto dos rariscans que a gente tem. E beleza. Ela aprendeu o último movimento que faltava. Que era Quiver Dance. E agora, essa Butterfreezinha aqui, ela vai ajudar muito a gente a conseguir nosso dinheiro. Mas antes eu vou dormir. Porque a gente não pode ir agora na cidade. Mas a chuva é impossível. Beleza. O novo dia se inicia. E agora a gente pode ir lá pra cidade pra procurar alguém pra desafiar. E eu vou apostar 100 reais. Porque eu tô muito confiante. Mesmo que eu não tenho 100 reais, eu tô confiante que eu vou ganhar. Porque muitas pessoas não conhecem a Butterfree. E eu não vou apostar 100 reais de uma vez. Vamos ver se a pessoa sabe que a Butterfree é forte. Se ela não souber, aí a gente aposta 100 reais. Então abrinha, teleporta a gente lá pra cidade mais próxima daqui. E beleza. Parece que a gente chegou nessa cidade aqui. Que é uma cidade que fica no meio do deserto. Mas pelo visto tem uma pessoa ali na frente. Vai ser ela mesmo que a gente vai desafiar. Alô, alô. Opa, tranquilo. Opa, e aí? Cara, você tá interessado em fazer uma batalha Pokémon? É, você tá na cidade das apostas. Então, quanto você quer apostar? Cara, eu não sei. Eu só tô com um Pokémon. E é esse Pokémon aqui. Ah, que tal a gente apostar mil reais? Mil reais? Ah, tá. Eu acho que ele caiu na nossa armadilha. Opa, de boa? Bora, bora sim, cara. Bora batalhar, então. Beleza, Butterfree. Já usa um Coiver Dance pra aumentar sua defesa e seu Special Attack. E usa mais um. É, agora ele quase não tá me dando dano. Esse Pokémon seu era pra ser faco. Calma, cara. Eu tô ligado. A Butterfree, ela é bem forte. E agora? Usa Bug Buzz, Butterfree. Boa, já deu muito dano. E pode usar mais um. Boa. Ah, um Malamar, cara. Ô, Malamar, vai dormir um pouco aí e toma um Bug Buzz. E esse seu Reniculus pode tomar um Bug Buzz também. Ó, como é que foi que eu perdi, cara? Pega aí seu dinheiro. Muito obrigado pelos mil reais e eu vou te contar um segredo. Eu não tinha mil reais. É, eu tava confiante que eu ia ganhar. Ah, seu. É, eu vou aproveitar pra correr antes que ele fique com raiva de mim, cara. Mas beleza, cara. Eu consegui lucrar mil reais. Ainda bem que eu vim pra essa cidade aqui, que é uma cidade que as pessoas gostam de apostar muito. Tanto que tem vários cassinos aqui. Cara, mil reais é muito dinheiro. Principalmente pra quem não tinha nada. Mas agora com esse dinheiro, eu tenho que achar uma forma de aumentar ele. Porque mil reais é muito pouco. Quer dizer, pouco comparado a quanto eu quero subir na vida. Então pra isso, eu tive uma ideia. Vou comprar mais Pokémons e me inscrever num torneio Pokémon regional. Só que antes eu vou lá na loja do seu José pra comprar eles. Beleza, parece que eu tô chegando aqui de novo na loja do seu Francisco. E opa, seu Francisco, esses são os seus novos Pokémons? É, eu acabo de chegar. Vai querer um? Cara, na realidade eu vou querer todos. Ué, sério? Exatamente. Aqui é 100, 500, 700. Beleza. Ainda é só com um pouco de dinheiro. Pega aí o seu Francisco. 700 reais e eu quero os três. Espera aí então. Pronto, tá entrei. Muito obrigado, seu Francisco. Eu vou me inscrever num torneio aí e eu acho que eu vou subir na vida. Boa sorte, Fritz. É isso aí, galera. Agora sim. Pra quem não tinha nenhum Pokémon, agora eu tenho vários. Que é a minha Butterfree. O meu Crocodile. E esse aqui é da hora. Esse Pokémon que eu nunca tinha visto, mas ainda bem que eu comprei ele. E esse aqui que eu também nunca tinha visto. Que é um tal de Armourouge. Mas agora sim eu tô mais do que preparado pra ir pra esse torneio. Então, bora pra lá. Ó, pelo que me falaram, o torneio vai ser aqui nesse estádio. E opa, de boa? Quanto é que tá a descrição pro torneio? A 100 reais. E rápido, viu? Porque já tô esperando o último participante. Tá, 100 reais. Beleza, pega aí. Já posso ir lá? Vai, você é o primeiro a batalhar. Tá, beleza, cara. Agora como é que eu vou pra lá? Eu não sei. Pera aí. Eu acho que eu sei sim. É só ir pelos lados. Eu vou subir aqui em cima. E beleza. Quem será que vai ser meu oponente? Ah, não. Que ironia. O meu oponente é aquele cara lá da praia, véi. Ah, e aí? Foi você que me humilhou lá na praia, né? Ah, não. Você de novo, seu pobre. Cara, eu não vou nem discutir muito com você, vai. Vamos batalhar. Eu preciso te eliminar, vai. Interessante esse seu Miraydon, viu, amigão? Ah, cara. Minha Butterfree tava com pouca vida. Aí não. Ai, cara. Você não tem dinheiro nem pra curar essa Butterfree? Cara, pode ficar tranquilo. Minha Butterfree não vai precisar nem participar desse massacre que vai ser esse aqui. Crocodile, dá o Frequake e já leva esse Miraydon lá pra casa do Cachaprego. Boa, Crocodile. Agora esse Venossauro. Pode dar o Frequake de novo. Boa. Armorud faz seu trabalho e dá um Incinerate. E o último Pokémon é um Alakazam. Cara, eu acho que eu posso dar um Will Wisp em você. Ah, não. Como é que eu vou perder pra um pobre? Ah, você vai perder porque você é ruim, não porque eu sou pobre. Toma esse Incinerate e pronto. É, cara. Você me humilhou lá na frente e agora você foi o primeiro eliminado do torneio. Mete o pé daqui, vai. Depois disso, eu derrotei todos os outros participantes. E assim, eu consegui ganhar o torneio. Me deixou praticamente milionário, já que eu ganhei um milhão de reais. Esse é o lugar que eu tô morando. E digamos que eu tô literalmente morando debaixo da ponte. Tô literalmente muito pobre aqui. E o meu único Pokémon é o Garchomp. Que foi o único que eu não perdi. Mas Garchomp, a gente vai dar a volta por cima, amigão. Pode ficar tranquilo. Até porque, se a gente conseguir dinheiro, Talvez eu possa comprar uma casa e ter os melhores Pokémons do mundo inteiro. Mas por enquanto, eu tô bem longe disso. E vou aproveitar pra pegar minha cama. Porque hoje, as coisas vão mudar. Eu quero deixar de ser pobre e morar literalmente debaixo da ponte. Pra ficar milionário e conseguir os melhores Pokémons que existem. Mas até lá, tem um grande caminho pela frente. Já que a única coisa que eu ainda tenho é o meu fiel companheiro, o Garchomp. Sim, ele nunca me abandonou. Mesmo quando eu perdi todo o meu dinheiro, né Garchomp? E é, eu literalmente não tenho nada além de você, Garchomp. A minha carteira traseirada. Literalmente, não tem um real. Então eu acredito que a gente primeiro precisa conseguir pelo menos um real pra começar. Mas onde eu vou conseguir isso? Sinceramente, eu não sei. A parte mais difícil, eu acredito que vai ser conseguir o primeiro um real. E esse um real, talvez a gente possa usar pra transformar em dois, em quatro. E assim vai. Mas como carambas, eu vou achar literalmente um real. Ou talvez uma pessoa que me dê um real. Sei lá, qualquer coisa tá valendo. Pessoal, eu literalmente só preciso de um real, cara. Um real torna tudo um pouco mais possível. E cara, um real a gente pode achar em qualquer lugar. Literalmente qualquer um. Não devia ser tão difícil da gente achar. Inclusive, tem uma ovelha aqui. Eu só preciso de um real. Oh, achei! Não acredito. Cara, olha isso. Tava muito camuflado no meio da areia. Mas eu acredito que seja literalmente um real. E sim, esse um real tem que tornar possível a gente ficar milionário. Mas é um pouco absurdo a gente considerar que só isso vai ser capaz de fazer isso, na realidade. Mas peraí. Eu tenho um plano. Talvez se eu usar esse um real pra comprar algum pokémon. E evoluir ele com a ajuda do Garchomp. Eu possa conseguir mais que um real vendendo ele de novo. Meio que eu vou tá revendendo um pokémon. A grosso modo é isso. Mas Pidovi, sai de perto, cara. Mas beleza. Eu preciso achar alguém que me venda um pokémon por um real. A parte boa é que eu tenho um amigo que literalmente vende qualquer pokémon. No final de tudo eu vou tá sendo concorrente dele. Mas o que os olhos não veem, o coração não sente. Então é. A gente vai ter que falar com o Steve de Terno. E esperar muito. Mas muito. Que ele venda pelo menos um pokémonzinho por um real. E que também não seja um pokémon que é muito horrível. E opa, opa, opa. Steve de Terno, tranquilo? Não, o que você quer? Cara, hoje eu tô querendo comprar algo bem simples. Qual é a boa? Cara, eu quero comprar um pokémon de um real. Um real? Qual é o seu pokémon mais barato na sua loja inteira? Ah, eu acho que é o Magikarp, né? Cara, eu vou querer o Magikarp, vai. Sério mesmo? Um real? Sim, sim. Pode pegar lá o Magikarp, vai. A parte boa, pessoal, é que o Magikarp é duas coisas em uma só. Além dele ser um pokémon baratinho, ele é um pokémon que quando ele evolui, ele fica muito incrível. E isso é perfeitamente o que a gente precisa, já que ele evolui bem rápido na realidade também. Então a gente pode usar o Garchomp pra evoluir ele. O que vai dar escolhas coisas um pouco mais fáceis. Beleza, tá aqui o Magikarp, ó. Opa, muito obrigado, hein? Olha, ainda veio no nível 18. Oi, Steve de Terno, muito obrigado, hein? Volta sempre. Mas a próxima vez compra um pokémon de verdade, né? Não, sim. Pode deixar, fica tranquilo. E, cara, a parte boa é que o Magikarp já tá no nível 18, olha só. Ou seja, dois níveis já vão fazer ele evoluir com 100% de certeza. E pra nossa sorte, tem um Slowpoke aqui na nossa frente. Então a gente lança o Magikarp, troca ele pro Garchomp e dá qualquer ataque do Garchomp. E olha só, a gente conseguiu nenhum nível. Mas com esse outro aqui... Ah, não, cara, esse outro é nível 15, ele não vai dar XP. A gente precisaria derrotar pokémons um pouco mais fortes. E olha só, tem um Sharpido ali na frente. E, cara, o Sharpido é um exemplo de pokémon que é forte o suficiente pra dar uma boa quantidade de XP. Então, Sharpido, a gente vai ter que batalhar. Vai Garchomp e, cara, tomara que ele não tenha Ice Fang. E não tem, ainda bem. Agora a gente conseguiu dois níveis e, olha só, o Magikarp tá evoluindo. E, cara, é só essa evolução. Já vai fazer ele triplicar ou até mesmo, sei lá, aumentar 10 vezes o preço dele. Porque um Gyarados é um Gyarados. E a parte boa é que o Gyarados também tem outra utilidade. Ele é um pokémon que consegue nadar. Mas não é isso que a gente tá precisando dele. Eu tô precisando vender esse Gyarados. Mas a questão é, quem vai querer comprar um Gyarados? Pode ser alguém que esteja precisando de um pokémon de água ou de um pokémon voador. E olha só, cara, essa aqui é a minha casa. Só que ela não é mais minha. A gente ainda vai ter ela de volta. Tá. Filipe, a gente tem que achar alguém pra comprar esse Gyarados. Mas quem será que tá disposto a comprar um? E, cara, um bom lugar pra gente achar alguns interessados seria aqui. E olha só, parece que tá indo alguém se inscrever no torneio. E peraí. Oh, 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 opa, opa. Oh, o que você quer? Ó, você vai entrar no torneio? Vou sim. E você já tem os seus 5 pokémons por algum acaso? Eu tenho 4. Mas você sabe que você tá em desvantagem com isso, né? É, mas não deu tempo de eu comprar outro pokémon. Cara, olha só. Eu tô com um pokémon aqui pra vender. É um Gyarados. Ah, quanto que você quer nele? Cara, 20 reais talvez tá barato? Não sei. Eu nunca vendi um Gyarados. Tá muito barato. Que isso? Eu vou querer, vai. Ah, é todo seu. Pega aqui. Aí, tá com você agora. Pega aí os 20 reais, vai. Opa, muito obrigado, hein? Boa sorte no torneio, hein, cara? Caramba, cara. 20 reais. E ele ainda falou que tava barato. Nossa, dava pra eu ter conseguido muito mais dinheiro com isso. Mas agora sim, pessoal. A gente tem esses 20 reais. E, cara, eu não tinha literalmente nada. E eu multipliquei por 20. Quer dizer, eu acho que nem tem como falar isso. Agora sim, cara. A gente tem 20 reais. Mas o que a gente faz com esse dinheiro? Eu poderia ficar nesse síncrono infinito de comprar Magikarp e vender por 20 reais. E aí, um dia ou outro eu ia ficar milionário. Já que eu tô lucrando muito com isso. Mas, sendo sincero, eu quero ficar rico rápido. Realmente rápido. E, sinceramente, desse jeito a gente não vai conseguir muita coisa. O melhor jeito da gente fazer isso vai ser pular pra outro nível. Talvez usar esses 20 reais pra conseguir algum pokémon que possa ajudar a gente a fazer alguma atividade. Seja, sei lá, fazer limpezas ou algo do tipo. Mas, calma aí. Eu vou guardar pra ver se eu preciso de alguma coisa com esse dinheiro. Se eu não precisar, a gente não usa. E, cara, um lugar que eu sei que as pessoas precisam de muita ajuda é aqui na fazenda. Geralmente tem várias pessoas que precisam de alguma coisa. E, pera aí. Cara de pato? Cara, a sua casa tá sendo vendida? Oxi. Eu não tava sabendo disso, não. Opa, Frizi. Quer conseguir uns trocados? Ah, é verdade, pessoal. O cara de pato não fala. Mas, trocando de assunto, né? Eu tô precisando, sim, de uns trocados, vai. O que é que você tá precisando? Pera aí, mais um livro. Tô precisando de alguém pra colher minha plantação. Pera, qual dessas é a sua plantação, o cara de pato? É aquela ali de trás? Pera aí. Só me confirma aqui mexendo a cabeça, que aí você não precisa escrever. Ah, deve ser essa aqui, pessoal. Cadê você, cara de pato? Ah, essa aqui, cara de pato? Ah, então é essa. Beleza. Então eu vou colher ela, sim, mais cara de pato. A sua plantação é meio gigante, não? Mas fica tranquilo. Eu vou pegar tudo. Só desculpa aí por quebrar a cerca. E, Gachomp, eu vou precisar da sua ajuda, cara. Você tem essas garras aí pra cortar o trigo, então... Bora começar. A gente tem muita coisa pra fazer. Então eu e o Gachomp começamos uma colheita insana de trigos. Até a gente conseguir colher tudo. Isso, Gachomp, é exatamente desse jeito, amigão. Não precisa fazer muita coisa e é só pegar os trigos, mas... Pode cortar aquelas da... Vai, vai cortando por outro lado que eu vou cortando essas, Gachomp. Eu não preciso ficar aqui, não. Mas é muito trigo. A gente nem cortou duas linhas e já passou de um pack. Mas a quantidade de sementes que isso aqui gera é insana. Mas bora continuar. A gente vai conseguir colher tudo cedo ou tarde. E, cara de pato, eu e o Gachomp conseguimos colher tudo, cara. Deu um baú e mais um pouco de trigo. E eu acredito que tá tudo certo, né? Ó, parece que ele deu mais um livro e... Ah, caraca, já mudou o dinheiro. Pronto, tá aí o dinheiro. Cara de pato, muito obrigado, cara. Esses 200 reais aqui vai me ajudar muito, hein? Mas, se me dá licença, Gachomp, a gente conseguiu mais dinheiro, cara. Tá longe de ser o suficiente pra gente ter uma casa, mas... Aqui não tinha nada, a gente tá com muita coisa. E olha só, foi aquela plantação de trigo inteira mesmo, mano. A gente fez um belíssimo trabalho. Eu acho que a gente até viraria uns bons fazendeiros, hein, Gachomp. Mas beleza, Frizy, o que a gente pode fazer com 220 reais? Lembrando que eu tenho que usar esses 220 reais com sabedoria, porque... Se eu perder, a gente volta pro estágio zero. Onde eu literalmente não tenho absolutamente nada. Eu até poderia pagar um mês de aluguel com esse dinheiro, mas... Sinceramente, não adianta ter uma casa sendo que eu não vou ter dinheiro. Então eu preciso tornar esse dinheiro algo que eu consiga ter mais ainda. E cara, sinceramente, só com isso aqui, a gente não vai conseguir fazer um time Pokémon pra entrar no torneio. É meio que impossível. Mas uma coisa é certa, eu tô percebendo que essa cidade tá meio suja. Parece que tem areia pra todo lado, cara. Se liga só, tem muita areia. Parece que teve uma tempestade de areia aqui. E que foi bem devastadora, porque tem muita, mas muita areia mesmo. Olha isso. Tem aqui... Cara, que é isso, cara? Tem até na sonhinha das portas, caraca. Mas pouco importa, eu acho que essa cidade tá abandonada. Não tem literalmente ninguém. E pelo que eu tô vendo, tem até... Eres de aranhas em alguns lugares. É, parece que esse lugar aqui tá abandonado mesmo, olha só. Mas bora parar de enrolação. Eu tenho que pensar em algo. Uma coisa que eu realmente percebi que eu não tenho nenhuma é Pokébola. Então eu acho que seria uma boa ideia a gente usar pelo menos uma parte desse dinheiro pra comprar algumas Pokébolas. Principalmente Quick Ball. Já que o Garchomp não tem nenhum ataque pra deixar o Pokémon com pouca vida. Então é, eu vou ter que dar mais uma passada na loja do Steve de Terno. Dessa vez pra gente comprar um pouco de Pokébola. E opa, opa, opa. Tamo chegando aqui. Steve de Terno, dessa vez. Eu tô precisando de Pokébolas. Ah. Tá aqui, ó. 20 reais de Quick Ball, vai. Tá evoluindo, hein? É. Aos poucos eu tô conseguindo um pouco mais de dinheiro. Deixa eu ir pegar aqui. Agora a gente só tem que esperar ele. E olha só, parece que tá tendo um torneiozinho aqui. Tem um Meow, um Bubassauro, um Charmander. Tem até um Pichu. Tá aqui, ó. Opa, qual é a Skook Ball? Pronto, deu 22. Tá, muito obrigado. Eu acho que essa sua matemática tá errada, mas pouco me importa, vai. E agora sim, com essas Skook Balls, a gente poderia capturar os Magikarpes. E aí não ter que gastar um real em cada. Mas meio que as Skook Balls saíram mais ou menos desse preço mesmo. Então fica no zero a zero. Mas isso significa que a gente pode gerarais de Pokémons mais raros. E até mesmo pseudolendários, que vão dar uma boa quantidade de dinheiro pra gente. Eu também poderia usar meus 200 reais pra comprar Pokémon, mas... Eu tenho um plano muito bom pra isso. Mas beleza, Frizz, se você tá precisando de Pokémon, só tem um lugar. E olha só, aqui tem mais uma loja Pokémon, mas ela tá sem o atendente. Ele deve ter saído pra almoçar. E cara, eu tive a ideia perfeita de como eu vou conseguir muito dinheiro. E sim, e sim, essa ideia envolve o vale dos Charizardes, cara. Porque se liga só, tem muitos Charizardes aqui. E como tem muitos Charizardes, a gente pode capturar eles e vender pras pessoas. Olha só, e os Charizardes também não são muito difíceis de serem capturados. Basta uma o Skook Ball e ele quebra. Ué, a gente não deu sorte. Mas não deveria ser tão difícil da gente conseguir pelo menos alguns aqui. E cara, se a gente conseguir capturar um com uma Skook Ball, a gente já seria capaz de pagar as Skook Ball que a gente usou. Ou seja, meio que é uma máquina infinita de dinheiro. A gente só precisa de, tipo, um pouquinho de sorte, cara. São 20 Skook Balls. E cara, Skook Ball captura até lendário de primeira. Não deveria ser tão difícil da gente capturar ele, cara. Mas, pelo visto, tá sendo. Eu acho que o meu azar tá tão grande quanto a minha falta de dinheiro. Olha isso, cara. Eles não estão entrando na Skook Ball, cara. Que azar. Mas uma hora ou outra vocês tem que vão vir, cara. Não tem jeito. E eu disse, uma hora ou outra. E olha só. Só de Charizard aqui, a gente já poderia vender por uns 50 a 70 reais. E ainda tá sobrando muitas Skook Balls. Ou seja, a gente pode capturar todos que estão aqui. O Vale do Charizard é um lugar que todos os Charizards que existem na Redondezza vêm pra cá. Olha o que eu fiquei sabendo. Eles vêm aqui pra batalhar entre os outros, pra ficarem ainda mais fortes. Mas é meio que infinito. Sempre vai ter Charizard aqui. O que torna meio que uma fonte muito boa de dinheiro pra gente. Como é que eu não tinha pensado nisso antes, cara? Mas, de verdade, eu tenho que lembrar que meu Pokémon não tem tanta vida assim. Então, a gente tem que ser um pouco cauteloso com o que a gente tá fazendo. E Charizard, você tem que facilitar, cara. Não é possível. Eu vou conseguir lucrar muito. Mas esse aqui tá demorando muito, cara. O que é isso? E depois de um tempo, finalmente. Eu consegui capturar todos. Quer dizer, não foram literalmente todos, mas foram os que eu consegui. E eu consegui três Charizards. E a partir de agora, eu não vou capturar nenhum outro Pokémon. Porque eu tenho um plano que pode deixar a gente milionário. Mas calma aí, Cubone. Você tá interrompendo o meu plano, cara. Esse plano é genial. E ele envolve algo que poucas pessoas sabem. Mas primeiro, eu preciso achar um comprador pra esses Charizards. E, sinceramente, eu acho que eu conheço a pessoa perfeita pra comprar eles. Ele já vende Pokémon. E o Charizard é um dos Pokémons mais amados de todos. Então, eu acho que ele realmente vai querer um Charizard a mais no estoque dele. E opa, opa, opa. E estive de terno. Cara, hoje eu não tô aqui pra comprar. Ah, sai fora então. Não, não. Eu vim te dar uma oportunidade de mercado. Olha só. Eu tô vendendo Charizards. E digamos que eu consegui achar um lugar que tem muito Charizard. Como você pode ver, eu tenho três. Então, será que você não tá interessado em comprar eles pra revender, não? Ah, interessante. Quanto você vai querer? Cara, eu sei que o preço de um Charizard no mercado é de 50 a 70 reais, né? Sim. Mas como você tem que revender eles e eu tô vendendo em boa quantidade, eu poderia vender pra você a 40 reais cada. E aí você conseguiria uma margem de lucro boa. Ah, interessante. Dá pra gente fechar esse negócio. Beleza, então. Pode pegar os Charizards e manda pra lá, né? São 120 reais. Então, seria uma nota de 100 e uma de 20. Mas não precisa mandar de 20, na realidade. É... Tem como você me arrumar umas Quick Balls? Mais Quick Balls, cara. Eu preciso de mais. E ó, dessa vez tá errado, hein? A Quick Ball tá quantos reais, Steve? 50 centavos. Então, da última vez você me deu 22. Tava errado. Ah, tá. Beleza. Pera aí. Eu vou compensar, então. Aí sim, cara. Se ele compensar, a gente deveria receber 64 Quick Balls. O que é o certo? E caramba, pessoal. Parece que todo dia esses carinhos vêm aqui fazer essas batalhinhas. E nenhum dos pokémons deles evoluíram por algum motivo. Opa, Steve, tá aí? Pronto, pega aqui. Aí sim, hein, Steve de Terno. Mais tarde eu volto aqui pra te vender mais Charizard, hein? Interessante. Aí sim, pessoal. Agora sim, o nosso plano tá indo a todo vapor. E cara, se ele funcionar, a gente vai ficar milionário. E como eu disse, é só a gente esperar um tempo que o vale tá lotado de novo. E cara, são muitos Charizards. Mas a gente não tem o que ficar brincando. Mãos à obra. A gente tem que capturar vários. O quanto a gente conseguir. E olha só, cara. Depois de um tempinho, eu consegui capturar muitos Charizards, pessoal. Olha isso. Se a gente considerar que cada um deles vale 40 reais, a gente teria 38 Charizards. Já que aqui tem 5 e aqui tem 6. Ou seja, dá 30. Como a gente tem menos 2, a gente tem 28. Eu tô errado. São 28 Charizards. E com esses 28 Charizards vendendo a 40 reais, a gente conseguiria 1.120 reais. O que é muita grana. E cara, continuando com isso, a gente conseguiria ficar milionário. Mas não. Não é isso que vai deixar a gente milionário. E sim uma coisa que vocês vão ver agora. E olha só. Parece que o Charizard chegou agora. E a gente só precisa vir nele. E olha só. A gente tá num Cat Combo de 22 Charizards. Eu acabei capturando um outro Pokémon no meio. E aí deu ruim. Mas são 22. E sim, cara. Isso aqui vai ser o que vai deixar a gente milionário. Porque agora, a chance de aparecer um Charizard hiper mega raro é muito alta. A gente só precisa ficar saindo de perto daqui. E esperando mais Charizards aparecerem. E aí sim, cara. Talvez a gente consiga achar um Charizard shiny. E pelo que eu fiquei sabendo, esse Pokémon vale muito dinheiro. E olha só, cara. Eu acabei de voltar pro vale dos Charizards. E cara, tem muito Charizard tá aqui. O que a gente precisava? O shiny. Nossa, não, não, não. Pera aí, Charizard. Pera aí. Fica parado, cara. Mano, um Charizard shiny apareceu, pessoal. Isso aqui vale muito dinheiro. Cara, eu nem sei qual é a quantidade de dinheiro que a gente conseguiria com isso. Ih, não acredito. A gente capturou de primeira. E, pera aí. Apareceu até mega Charizard, mano. Que sorte. Mas caramba, pessoal. Esse Charizard shiny aqui vale muito dinheiro. A gente só precisa ver com o Steve de Terno. Quanto que a gente consegue por ele? Caramba, caramba. Eu tô muito animado. Pera aí. Opa, opa, Steve de Terno. Steve de Terno. Não sai, cara. Não sai. Eu sei que tá de noite. Mas, cara. Eu tenho uma oportunidade muito boa pra você. E aí, conseguiu uma Charizard? Consegui. Eu tô com 28 Charizards pra vender. Ah, isso é bastante coisa. Dá uns mil e pouco, né? Tipo isso. Mas, Steve. Eu consegui um Charizard que eu acho que você vai explodir sua cabeça, viu? Olha isso aqui. É um Charizard shiny. Pois é, cara. O quanto será que eu consigo por um? Você tem noção que só existe um no mundo todo? Pera aí. Só existe um Charizard no mundo todo, shiny? Sim. Então, quanto que eu posso conseguir por ele? Freddy, você tá rico. Quanto que eu consigo por ele? Você conseguiria, Fierce, o mente, uns 100 mil, 500 mil reais. É muito dinheiro. Caramba, Charizard. Você me deixou rico, cara. Fierce, 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 Fierce.